Para você perseverar na caminhada, para você confiar, para você crer e vencer no nome poderoso de Jesus Cristo. Deus de amor e de poder, eu clamo o teu sangue precioso sobre a vida desta pessoa agora, Jesus. E profetizo e determino a vitória, a cura, o milagre e a libertação. E na humildade, Jesus, eu te peço que o Senhor venha nos perdoar de todos os nossos pecados e nos abençoar. Desça sobre você a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Palmas para Jesus Cristo.